Deus Deus, Deus do céu Cumprimento a palavra da igreja com a paz do Senhor Como adorar o Senhor em minha diversidade Como adorar o Senhor em minha diversidade Quando eu lembro daqueles dois homens presos naquela prisão Paulo e Silas amarrados Eles não viram as dificuldades Sabe o que ele fez? Sabe o que eles fizeram? Eles adoraram o Senhor E eu pedi a Deus Eu queria alavar o Senhor com o hino naquele tema Mais ou menos para lembrar o que eles passaram Aí vem o ensino em memória Não importa as dificuldades Adore, adore, adore Você é o dar o dor Adorador É o que eu sou Adorador Assim Deus me formou E me empoderar Para a voz de coração Adorador Falando ao Senhor comigo Dizendo Seu Eu sei Você é que lá está Sem vergonha Mas por tudo Nunca poderei Me acertar No seu olhar Tu és o Deus Tu és o Deus Deus que me sonda Tu és o Deus Que me vê Não tenho todas as escolas Mais uma coisa Mais uma coisa Eu sei Que toda a minha vida Te adora E a igreja Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode cantar O adorador Não existem visões Que com nenhuma coisa se tem Que adora Senhor A verdade é o que sei A verdade é o que sei A verdade é o que sei Nada pode cantar Nada pode cantar Não tem nada Não existem visões Que com nenhuma coisa Ninguém Te adora Sem vergonha Aleluia Se eu crescer Se eu perder Se eu subir Se eu descer Te adorar É o meu prazer Minha força Minha força Minha força Vem por Senhor Aleluia Aleluia Nada pode cantar Adorar 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 É o que sei Adorar Adorar É o que sou Nada pode cantar Amém. Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Irmão, nós vamos ouvir o nosso coral. Que vai louvar a Deus. E quanto o coral se prepara, nosso companheiro evangelista Montrego estará lendo aqui os pedidos de orações, os aniversariantes também.